Olá amigos do YouTube, vou fazer um complemento do vídeo do Silêncio Força de 40 cm esse daqui do lado esquerdo, ele parece um furacão, eu já falei bastante naquele vídeo mas eu achei melhor fazer um complemento aí, reforçando, porque é muito importante principalmente para quem ainda não comprou e vai comprar, esse ventilador aqui dá ar no Silêncio Força de 40 cm é bom avisar, você vai se sentir no meio de um furacão, ele é muito forte, só quem compra tem noção por isso que eu já estou avisando, quem não gosta de vento, não compre, compre o menorzinho esse daqui de 30 cm faz bem menos vento, da Mundial faz menos vento ainda tem o de 40 cm da Mundial, por exemplo, faz pouco vento, não faz muito vento não porque não tem jeito, na velocidade mínima desse daqui, se você tem uma ideia, eu coloco a 2 metros da minha cama o lençol fica flutuando, fica voando, então ele é muito forte mesmo, não tem jeito a Arno não fez uma velocidade mínima legal nele, a velocidade mínima já começa muito forte ela começa equivalente à velocidade média do Turbo Max, para quem tem o Turbo Max sabe que é forte você imagina a velocidade média dele com cena mínima, é isso que a Arno fez quer dizer, num calor extremo, legal, você fala, tudo bem, legal, está refrescando lógico que tem uma limitação dele também, quando você tem temperaturas acima de 30 graus por mais forte que seja o ventilador, ele está jogando vento quente em você então você acaba suando, muitas pessoas mesmo com o ventilador ligado, que é meu caso e mais, é melhor você ter mais vento do que menos vento, num calor extremo mas é importante salientar isso, é importante a pessoa entender antes de comprar conheço muitas pessoas que tem uma tolerância boa ao calor, mas não toleram vento e barulho e este ventilador vai fazer os dois, vai fazer muito vento e vai fazer mais barulho ainda não é que é um defeito dele, alguma coisa assim, é uma característica por quê? Quanto mais vento, mais barulho eu acredito que até o barulho da hélice empurrando o vento, vai fazer barulho o barulho do vento em si faz barulho, não tem jeito, né o motor dele não faz muito barulho, pelo que dá pra ver assim dificilmente você escuta o barulho do motor acredito que é mais barulho do vento mesmo, né então a solução pra isso é se você não tolera vento, mesmo num calor extremo tem gente que não gosta de vento mesmo, num calor extremo compre outro, compre o Damundi ou compre esse de 30cm aqui que é legal, bem silencioso, né esse daqui é o Silêncio Force, tá Silêncio Force de 30cm, muito bom é carinho, mas vale a pena porque é muito bom tem bastante qualidade no material, motor muito bom também 60 watts, né 60 watts, 126 watts e aquele Damundi é de 50 watts, tá com 6 passos também na hélice, né então, agora se você já comprou ou se você gosta de vento, que nem eu mas às vezes tá 25 graus, por aí quer dormir e tá aquela ventaninha você pega esse daqui direciona a cabeça dele pra cima, tá que eu demonstrei no outro vídeo você aperta o o negocinho ali da cabeça dele direciona pra cima, né e aí ele vai rebater o vento vai rebater, né nas paredes e vai, já vai dar uma amenizada deixa eu fazer essa demonstração aí da cabeça que é importante vamos ver se eu consigo pegar ele bom, então vamos lá aqui de traveira se você tá tá aquela temperaturazinha assim de 25 graus e tal você não tá muito não tá querendo tanto vento assim você pega aqui aperta aqui e tal e puxa isso daqui pra trás só depois de apertar apertou primeiro daí ele dá uma soltada, né aí você vai puxando aí fica aqui aí ele vai rebater nas paredes que ele é tão forte que mesmo a 2 metros de distância até 3 metros aí ele vai rebater na parede e vai refrescar, tá aí pra voltar ao normal aperta aqui de novo pronto voltou ao normal, tá deixa eu colocar ele no lugar pronto então aí tá demonstrado aí como inclinar a cabeça dele tá então se você já comprou não tem dinheiro pra comprar outro o jeito é inclinar a cabeça dele pra cima e o vento vai rebater sim e vai fazer um vento legal sim pode acreditar num quarto aí de 20 metros no máximo também, né só num quarto enorme aí não dá mas é muito raro alguém ter quarto grande, né a maioria são quartos de de 6 metros aí até 20 no máximo, né então quem já tem quarto gigante sim já tem dinheiro pra comprar ar-condicionado aí não precisa se preocupar com o ventilador, né porque o ar-condicionado é mil vezes mais eficiente lógico, mas infelizmente é muito caro a conta, tudo, né aí então no outro vídeo eu falei inclusive do dimmer, né que é esse aparelhinho aqui que diminui a voltagem aí, né mas infelizmente não funciona, tá não adianta comprar isso daqui você vai jogar dinheiro fora não adianta escute bem você vai jogar dinheiro fora com isso daqui a dimmer bivolt aí 600 watts deixa eu aplicar o zoom aqui aí dimmer 600 watts ela não funciona ele diminui a rotação do ventilador diminui mas faz uma barulheira no motor que não dá não dá pra dormir com isso daqui não faz muito barulho tem inclusive um vídeo falando sobre ele eu vou colocar na descrição então lembrando dimmer não funciona uma outra pessoa aí falou que funciona eu não sei uma falou que funciona mil falaram que não funciona vi vários depoimentos muita gente falando que não funciona uma pessoa só lá falou que funciona então eu não sei como que funcionou com essa pessoa mas a maioria não funcionou então eu vou pela maioria e comigo também não funcionou tá então é isso daí só existem duas opções pra caso você já tenha comprado o senhor furacão aqui tá e nenhuma delas é o dimmer o dimmer vai ser jogado dinheiro jogado fora em relação ao ventilador não funciona foram muitos depoimentos que eu vi perguntei pra algumas pessoas compraram ninguém falou que isso funciona uma pessoa falou que funciona colocou na internet que funciona mas não gravou um vídeo não provou eu gravei vídeo provei que faz um barulho horroroso teve gente aí que pôs que acho que eu cheguei a ver um vídeo aí se eu não me engano mas não deu pra escutar o barulho se tava fazendo né e não sei também qual a marca que comprou mas esses mais baratos aqui não funcionam se o seu funcionou legal mas eu não recomendo que gaste dinheiro com isso não tá porque pela lógica não vai funcionar então as duas soluções seriam primeiro inclinar a cabeça pra cima como eu falei a segunda comprar um ventiladorzinho pequeno o ideal é comprar um arno tá de silêncio force mesmo que é um pouquinho mais caro mas vai durar bastante não teve dinheiro compra um mundial mesmo que seja Filco Britânia qualquer outra marca aí um pequenininho tem da mundial acho que é V30 30 35 eu não lembro qual que é o V30 ele é de eu não lembro o código dele tá mas ele é de 30 centímetros exatamente igual a esse só que ele não é prêmio ele é a hélice geralmente vem azul né bem melhor do que essa vermelha aí pelo menos eu não não gosto de ventilador vermelho prefiro azul ou assim cinza e ele tá barato tá em torno de 70 reais 75 reais vale a pena tá só tomar cuidado pra não deixar cair essa aqui é a diferença tá o mondial se deixou cair um pouquinho aí vai quebrar o da Arno você deixando cair dificilmente vai quebrar ele pode até desencaixar a cabeça do corpo daí você vai lá encaixa de novo acabou o problema vai ser muito difícil quebrar por queda tá queda sim andando derrubou não em cima de uma mesa assim mas ainda assim teve gente que derrubou e ele sobreviveu tá então eu vou repetir solução para este furacão terrível mas ótimo no calor no calor extremo colocar a angulação da cabeça para cima para circular o ar pelo quarto segunda opção na minha opinião é melhor comprar um ventilador menorzinho não importa a marca tá por quê você vai aumentar a vida útil desse daqui porque você vai ficar jogando o vento dele para o alto e vai estar gastando o motor tá gastando vida útil né é um ventilador muito caro esse daqui você tem ventiladores aí de 60 reais 75 reais outro dia eu vi numa loja aí onde acho que era 63 reais acho que não sei se era da ultra que marca que era lá né que falam que a ultra é mundial também uma segunda linha da mundial não sei uma coisa assim mas o fato é que estava 63 reais era uma loja era uma loja de bairro então quer dizer você acha ventilador barato sim de 30 centímetros é barato não é barato assim mas é barato pelo benefício que ele traz e que ele se tomar cuidado ele vai durar tá conhece pessoas aí que tem ventiladores de péssima qualidade mas que tomam cuidado e o ventilador dura 4 anos 5 anos até mais tá então pelo preço é barato sim desde que se tome o devido cuidado né se vem com defeito paciência defeito tudo tem defeito hoje em dia né tudo pode vir com defeito aí o jeito é trocar e paciência mas então é isso cumpre um ventilador de 30 centímetros e vá alternando com esse quando tiver noite de muito calor coloca esse noite não tão calor mas ainda assim precisa de um ventilador às vezes está 25 26 graus fica desagradável precisa de um ventiladorzinho põe de 30 centímetros essa alternância entre eles vai aumentar a vida útil dos dois tá então é como se você estivesse usando dia sim dia não mais ou menos e vai aumentar a vida útil e como é um ventilador caro quanto mais durar melhor né agora e o pequenininho independente da marca vai aumentar a vida útil também porque você não vai usar tanto né então vale a pena e o outro detalhe também às vezes chega que eu falei no outro vídeo também chega o outro verão aí quando você vai ver o ventilador lá caiu de cima do armário que daí é muito alto alguma coisa assim despencou quebrou ou emprestou para alguém a pessoa não devolveu e daí você vai ter um outro extra que vai te aliviar um pouco até você poder comprar esse outro porque às vezes não tem nas lojas também a internet às vezes está em falta no pico do verão aí né fica complicado fica tudo muito caro né então você não vai precisar ficar correndo pelas lojas né e vai poder ter um ventilador extra já disse indico silêncio e força de 30 centímetros porque ele é muito silencioso muito bom gostei bastante do mínimo dele achei muito silencioso inclusive no teste ele ganhou do mundo no silêncio tá agora se você não tem dinheiro porque ele é caro mesmo pega qualquer marca aí não importa é só tomar cuidado usar com cuidado não deixar cair que tem uma boa chance de durar bastante né e daí você vai alternando com esse daqui e dá pra ir levando assim né sempre tomando cuidado seria desnecessário dizer mas é bom dizer não usem os ventiladores sem a grade tá eu andei vendo aí alguns vídeos que às vezes eu olho os vídeos de ventiladores pra ver as novidades tudo vi algumas pessoas usando o ventilador sem a grade não use é muito perigoso tá e deixe também qualquer pano tecido papel longe da grade porque ela suga por trás se entrar pode causar um curto trava o motor eu já vi isso acontecer várias vezes aí em 10 segundos o motor pega fogo curiosamente todas as vezes que eu vi acontecer o disjuntor da casa não caiu e o ventilador pegou fogo tá teve que tirar da tomada abafar com um pano porque não pode jogar água porque é elétrico né não pode jamais jogar água em coisa elétrica tá tem que tirar da tomada primeiro e ainda assim abafar com um pano mas é muito perigoso então nunca use sem a grade sempre deixe ele longe de pano de papel essas coisas pra não causar acidentes e curtos tá mas então é isso aí amigos se você gostou deixe um joinha um like né se inscrevam no canal espero que esse vídeo seja útil sempre tiver alguma novidade eu vou postar até mais